Prezados, aposentados e pensionistas do INSS, beneficiários do BPC, o Benefício de Prestação Continuada e todos os outros vinculados ao Instituto Nacional de Seguro Social, o conhecido INSS. É com grande consideração que eu trago a vocês que estão assistindo esse vídeo agora informações relevantes sobre os pagamentos previdenciários. Eu quero destacar aqui para vocês, eu gostaria de destacar para vocês que os valores agora disponíveis são altamente atrativos e merecem atenção especial e tem muitas pessoas, inclusive bancos, que estão enganando aposentados. Por isso você tem que assistir esse vídeo até o final. Até o final que eu vou trazer informações aí para vocês, vou explicar tudo direitinho com a notícia na tela para você ver de uma vez por todas. Aqui nesse canal vai ser tudo diferente a partir de agora, tá? Então inscreva-se se você não é inscrito, porque eu prometo, logo a minha câmera está chegando, o pessoal vou estar gravando aqui para vocês, vou estar aparecendo bonitinho, notícia na tela. Então inscrevam-se nesse canal, porque aqui sim você vai encontrar um canal que traz a notícia real, explica para o aposentado e não fica tentando ali empurrar empréstimo, cartões, enfim. Então inscreva-se no canal, que aqui sim você vai ter um aliado, tá? Então prestem atenção, prestem atenção. Aqueles que são aposentados, pensionistas ou recebem o BPC Loas, podem ter direito a receber esses valores adicionais. Neste contexto, estarei apresentando explicações detalhadas, como nenhum outro canal no YouTube fez ainda, sobre esses novos pagamentos extras a bônus, enfim, fornecendo as informações atualizadas e relevantes para manter vocês informados e não cair em furada. Divulgam como abono extra, divulgam como pagamento extra do INSS aos aposentados, aos beneficiários do BPC. Aqui eu vou mostrar para você toda a verdade, tá? Então inscreva-se no canal e assista aqui esse vídeo até o final. Vamos lá, vou colocar na tela para vocês, editora, coloca na tela aqui. Uma notícia de grande importância para os beneficiários é que o INSS está disponibilizando um, entre aspas, pagamento adicional de R$ 1.973,00, que pode ser concedido a todos os aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC Loas. Além disso, para alguns desses beneficiários, o valor pode chegar a quase R$ 4.000,00. Para ser mais exato, o valor pode chegar até R$ 3.964,00. Então nesse vídeo eu vou dar todos os detalhes para vocês. Pode tirar da tela aí, editora? É vital que todos os aposentados estejam atentos às informações, pois há muita divulgação de informações aí, meias verdades circulando. Através desse vídeo, dessa transmissão, eu vou buscar esclarecer de uma vez por todas essas notícias e divulgações sobre esses pagamentos. Então assista até o final e se ficar com dúvida, deixe nos comentários. Agora, sem mais enrolação, pessoal, vamos passar para as notícias. Além disso, eu gostaria também de chamar a atenção para um tema relevante que está em debate e pode impactar diretamente a vida dos aposentados e pensionistas. Há uma disputa nesse momento em andamento entre o INSS e instituições financeiras em relação a taxas de juros dos empréstimos consignados concedidos aí para você, beneficiário. A redução nas taxas de juros tem sido discutida e essa decisão pode afetar diretamente a disponibilidade de empréstimos consignados para você que está buscando. Então nesse vídeo, eu vou dar também passar um pouco de informação sobre isso, além de explicar para você esses pagamentos extras que você já deve ter ouvido falar por aí. Coloca na tela aí, editor. Já está aparecendo na tela, os bancos estão expressando preocupações sobre novas reduções nas taxas de juros, argumentando que isso pode impactar negativamente a oferta de empréstimos consignados no ano de 2024. Então se você, por acaso, está atrás de empréstimos consignados, tá pessoal? Pode estar aí ou acontecendo uma escassez de crédito, tá? Essa questão está sendo discutida no Conselho Nacional da Previdência Social, tá? E a próxima reunião estava marcada para o dia 11 de janeiro, então já passou. É importante então você acompanhar nosso canal aqui, porque conforme for saindo mais informações referentes a essa disputa do INSS com os bancos, eu vou estar vindo aqui em primeira mão, abrindo live ao vivo com vocês para tirar as dúvidas. Beleza, pessoal? Vamos lá então. Eu vou pedir para o editor novamente colocar na tela essa outra informação para vocês acompanharem junto comigo. Editor, pode colocar na tela aí. Finalmente, eu quero esclarecer para vocês, está falando aqui na tela, finalmente eu gostaria de esclarecer uma informação importante sobre o benefício adicional que tem sido divulgado nas mídias sociais. O valor de R$1.973,00 não é, prestem atenção, não é um pagamento adicional. Quem falar que isso aqui é um adicional para você, está mentindo. Presta atenção no que é isso aqui. Essa quantia está disponível por meio de cartões de crédito do INSS que foram ajustados com a recente redução de juros. Esses cartões oferecem a possibilidade de saques e crédito, mas é crucial compreender que não se trata de um abono extra, e sim de mais uma opção de crédito disponível para os beneficiários. Pessoal, isso é uma forma de empréstimo, não é, desculpem, não é abono extra. Abono extra seria se você recebesse ali um extra no seu salário, sem custos adicionais, você não teria que pagar por isso, não teria uns juros, descontos, enfim. Então, isso não é, eu falo, repito aqui, se tiver canais do YouTube falando para vocês assim, pode estar no título, como está no nosso título, abono extra liberado, é para chamar a sua atenção. Quando você assiste o nosso vídeo, a gente explica para vocês, olha pessoal, esse abono extra que estão vinculando nas notícias, de fato não é um abono extra, é um empréstimo. Por isso é importante, tá, você estar ligado no nosso canal, porque a gente vai esclarecer tudo isso para vocês, chega de mentira para os aposentados. É fundamental que os aposentados que estão assistindo esse vídeo, compreendam a natureza dessas informações e estejam cientes de todas as nuances envolvidas. Convido todos vocês a participarem de uma discussão saudável aqui nos comentários, tá, deixando suas opiniões claras. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo, que vai ser um prazer imenso estar lendo e respondendo vocês, seja nos comentários ou respondendo vocês em vídeos futuros. Eu vou começar um quadro aqui no canal, onde nós vamos pegar as dúvidas dos aposentados, vamos levar aqui para o vídeo, para a live e vamos estar respondendo para vocês em vídeo. A transparência, pessoal, ela é essencial para manter todos vocês informados e capacitados para tomarem decisões conscientes em relação a empréstimos e aos seus benefícios. Eu acho muito errado pessoas que tentam vender para o aposentado um empréstimo disfarçado de um abono, tá? Então eu deixo claro aqui para vocês, se você precisa do dinheiro, quer um empréstimo, tudo bem, saiba que é um empréstimo, não caia em contos de mentirosos falando que isso de fato é um abono, tá bom, pessoal? Ficou claro para vocês? Eu espero que sim. Se você gostou da minha explicação, eu peço, por favor, ajude o meu trabalho, tá? Deixe o gostei no vídeo. Eu tenho certeza que muitas pessoas em breve vão estar começando a atacar o nosso trabalho aqui porque nós vamos vir aqui e falar contra os bancos. E vocês sabem que bancos controlam jornais, controlam a mídia, tem muito dinheiro. Então eles têm um poder ali de manipulação absurdo. Nós vamos vir aqui e explicar tintim por tintim tudo o que está acontecendo, tá? Sem papas na língua, sem medo, vou falar mesmo o que tem que ser falado. Pessoal, agradeço a atenção de todos vocês e eu estou à disposição para responder quaisquer perguntas ou preocupações que vocês possam ter, tá? Surgiu uma dúvida? Vem no meu canal, deixe aqui nos comentários. Em breve vamos estar criando grupos no WhatsApp para ter um contato ainda mais próximo com vocês. Acompanhe aí para receber, acompanhe nosso canal para receber novas atualizações toda semana, todos os dias e estejam sempre bem informados aqui conosco. Pessoal, muito obrigado, Deus abençoe todos vocês por assistirem o vídeo até o final e nos encontramos então logo mais aqui nesse mesmo canal. Um forte abraço pessoal, um beijo e tchau, tchau.